Como os deputados vão pra rua pedir votos sabendo que a população está descontente com o fato de que estes dois temas não foram votados na Câmara? Da volta da prisão após condenação em segunda instância, o fim do foro privilegiado. Eu quero que o deputado que sabotou, que boicotou qualquer um desses dois temas ou ambos tenha a decência de dizer para o seu eleitor que foi contra o fim do foro privilegiado e que foi contra durante este mandato a apreciação da volta da prisão após condenação em segunda instância. É um absurdo e a Câmara, lamentavelmente, até este momento não deu a resposta que a sociedade espera. Estamos chegando ao final de uma legislatura, na verdade, apesar de estarmos no final do semestre, final de uma legislatura, pois o período eleitoral começa oficialmente dentro de pouco mais de um mês e durante este período de legislatura que nós tivemos nós aprovamos alguns projetos muito importantes para o Brasil, outros projetos que não deveriam ter sido aprovados e deixamos de apreciar muitos projetos que estão na lista de prioridades da população e, lamentavelmente, repito, aqui neste plenário não chegaram a ser discutidos. Falo, por exemplo, da volta da prisão após condenação em segunda instância. Nós estamos batendo essa tecla desde novembro de 2019, quando o Supremo Tribunal Federal, por estreita margem, de seis a cinco, está aqui o deputado Fábio Tradi, no plenário, por estreita margem de seis a cinco, ou seja, uma decisão longe de ser uma decisão unânime, pior, uma decisão que causou grande insegurança jurídica porque o Supremo já tinha decidido para outro lado, ou seja, pela prisão de quem está condenado em segunda instância poucos anos antes e esta Câmara não deliberou sobre o assunto. Eu quero aqui, inclusive, citar o deputado Fábio Tradi, que tem trabalhado nesse tema como relator, apresentou o relatório e foi boicotado, foi sabotado na apresentação desse relatório aqui na casa, sendo uma pauta da população. E a população está representada pelos parlamentares, pelos deputados. Da mesma forma, deputado Fábio Tradi, o fim do foro privilegiado, que é outro tema que deveria unir esta casa neste período pré-eleitoral, mais do que tudo, para demonstrar que a Câmara dos Deputados está de acordo com os anseios da população. Como os deputados vão para a rua pedir votos, sabendo que a população está descontente com o fato de que estes dois temas não foram votados na Câmara? Eu quero que o deputado que sabotou, que boicotou qualquer um desses dois temas, ou ambos, tenha a decência de dizer para o seu eleitor que foi contra o fim do foro privilegiado e que foi contra, durante este mandato, a apreciação da volta da prisão após condenação em segunda instância. É um absurdo tanto de bandidos soltos nesse país, que já deveriam estar presos depois da primeira instância. E a Câmara, lamentavelmente, até este momento, não deu a resposta que a sociedade espera deste Parlamento. Portanto, fica aqui minha indignação, senhor presidente. E a Câmara, lamentavelmente, até este momento, não deu a resposta.